Música Nesta manhã maravilhosa, chego aqui, em presença de Todo-Poderoso, agradecendo a Ele, louvando a Ele. Aleluia por ter cuidado de nós, todos nós, né? O Senhor cuidou de nós. Vamos ler uma palavra que Jesus me deu aqui, uma palavra que se encontra a Mateus, Mateus 26 e versículo 36, vamos ler uma passagem aqui da palavra de Deus, que Jesus no Getsemane. Então chegou Jesus com ele a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além a orar. E levando consigo Pedro e dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, louvado seja o Senhor. E voltando para os seus discípulos, o achou adormecido e disse a Pedro, então nem uma hora pudesse vigiar comigo. Vigiai, orai, porque não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez orar, dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando a show, outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou juntos os seus discípulos e disse-lhe, dormi agora, reposai, eis que é chegada a hora. O filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores. E levantou-vos, portando, eis que é chegado o que me há de trair. Então ele ainda falava, eis que chegou Judas, um dos dozes com ele, e grande multidão com espadas e porretes, vindo da parte dos príncipes do sacerdote e dos anciões do povo. E o traidor tinha lhe dado um sinal, dizendo, o que eu beijar é esse e prende. E logo aproximou-se de Jesus e disse, eu te saúdo. E logo se aproximou-se de Jesus e disse, eu te saúdo, Rabi. E o beijou. E Jesus, porém, lhe disse, amigo, o que fizeste? Então se aproximou-se eles e lançaram mãos de Jesus e o prenderam. Aleluia. Até aqui esta palavra, ela vai mais adiante. Uma palavra maravilhosa aqui do que passou o nosso Jesus por amor a toda a humanidade, amor a nós. Aleluia, que quando ele chegou ali, ele passou em oração, foi por três vezes orar, e cada vez que ele vinha, ele tinha levado ali Pedro e dois filhos de Zebedeu, para estar junto com eles. E de tantas angústias ali, eles adormeciam, né? E Jesus, com o seu coração cheio, aleluia, de pedir ao Pai, né? Que cada vez que ele chegava lá, ele repetia as mesmas orações, né? Se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a Tua vontade. Aleluia. E ali o nosso Jesus, aleluia, chegando a hora ali de vir os pecadores, né? Quando ele foi lá, foi passar tudo aquilo, né? Quem olha a passagem da morte de Jesus, é muito triste de ver ali a morte que sofreu o nosso Jesus por amor a nós. Foi pintado o cravo nas mãos, juntaram os dois pés, pintaram o cravo nos pés. Antes disso, que ele levou 40 chicotadas e na ponta daqueles chicotes tinha navalhas que portavam de aparecer os pulmões do nosso Senhor ali. Aleluia. Tudo isso ele passou por amor a nós. Aleluia. Para que nós cremos nele, temos ele como nosso único, suficiente Salvador. Aleluia. Que ele nos dá, aleluia, o direito, se nós permanecermos firmes, de nós estar lá com ele. Louvado seja o nosso Senhor, nesta manhã, por esta palavra maravilhosa que o nosso Deus me deu aqui nesta manhã. E aqui ele dizia, ó, vigiai e orai, porque não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto. Ele dizia, o Espírito dele estava pronto, mas a carne era fraca. Aleluia. Então ele buscou no Pai força, ele buscou no Pai força para ele passar por tudo o que ele passou. Que quando ele estava ali, o Pai não aguentava olhar o sofrimento do filho. No momento, ele disse, Eloi, Eloi, clamar, sabatane, louvado seja o Senhor ali. Louvado seja o nosso Senhor, que ele passou tudo isso por amor a nós. Ô, glória a Deus, que ali, quando ele estava ali na cruz, tinha dois ao lado dele, que foram juntos na cruz. Aleluia. Um não reconhecia, mas aquele que reconheceu, nós estamos aqui pelos nossos atos, pelos nossos pecados. Mas esse nenhum, ele é justo, nenhum pecado ele tem. Ele foi por amor a nós. Aleluia. Lembra, ele disse, lembra-te de mim quando entrar no teu paraíso. E o Senhor Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo, porque ele se arrependeu de seus pecados. Então há uma oportunidade para nós, enquanto nós estivermos na face da terra. Há uma oportunidade para cada um, aleluia, chegar na presença do Senhor. Senhor, aleluia, aceitando a ele, buscando dele, aleluia. Porque nunca soubemos o dia que o Senhor nos tirará da face da terra. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã a gente não sabe o dia de amanhã. Porque a Bíblia está se cumprindo ao mundo inteiro já, os acontecimentos, né, que a gente vê. Aleluia. Aleluia, está se acontecendo já a vinda do nosso Senhor. E cada vez Deus me leva, cada vez mais, para nós se prepararmos, para nós estarmos preparados para esse dia. Aleluia para que o Senhor está aí vindo buscar a sua noiva, aleluia. Oh, louvado seja o Senhor, por esta palavra maravilhosa que ele nos deu aqui nesta manhã. Vamos orar e agradecer o nosso Senhor. Senhor Deus, eu chego na Tua presença, Senhor. Nesta manhã, Senhor, te agradecendo, Senhor. Eu te agradeço, Senhor Jesus, aleluia. Pela roupa, Senhor. Eu te agradeço, Senhor Jesus, a noite guardada nas Tuas mãos poderosas. Eu te agradeço, Senhor, o teto que nos dá para nós se abrigar, Senhor. O alimento, Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela família, Senhor, que Tu tem me dado. Obrigado, Senhor, pela família, Senhor. Mas também quero levar, Senhor, na Tua presença, Senhor, a todos os lares, Pai querido. Aos familiares de pai e mãe, Senhor. Coloco na Tua presença, Senhor. Não só os meus, como de todos os meus irmãos e irmãs, Pai. Eu levo na Tua presença, Senhor, porque Tu é aquele, Senhor, que tudo contempla, Pai. O Teu sofrimento que Tu passou lá na cruz do Calvário por amor, Pai amado, a humanidade, Senhor. E eu sei que a Tua misericórdia é grande, Senhor. Eu sei que a Tua misericórdia é grande, Senhor. Tu é aquele que dá força, Senhor, para nós orar, Pai. Que possamos estar vigiando, Senhor. Que possamos estar na oração clamando a Ti, Senhor. E buscando força para nós permanecermos, Pai. E é no Teu nome que eu busco forças de Ti nesta manhã. Busco força, Senhor, para este pai de família. Busco força para esta mãe, Senhor. Para com os Teus filhos, querido Deus. É no Teu nome que eu apresento, Senhor, a Ti, Senhor. Porque Teus olhos tudo veem, tudo contempla, meu Senhor. Oh, Jesus Cristo de Nazaré. Oh, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quão grande, Senhor, é a Tua maravilha, Pai. Quão grande é o Teu amor, Pai querido. O Teu amor é muito grande, Senhor, para com todos. E eu sei que a Tua misericórdia, Senhor, é o acessor. De gerações em gerações, Pai. E eu coloco nesta manhã, Senhor. Ah, Senhor Jesus, aqueles, Pai amado, que estão lá, Senhor, precisando, Senhor Jesus, do Teu socorro, Pai. Precisando da Tua ajuda, Senhor. Precisando do Teu milagre, Senhor Jesus. Tu é aquele que cura, Senhor. Tu é aquele, Senhor, que cura o câncer. Que cura, Senhor Jesus, todo, qualquer tipo de enfermidade. Qualquer tipo de problema, não há problema que o nosso Senhor não possa resolver. O Senhor é aquele que resolve todos os problemas. Meu Deus, então nesta manhã, Senhor, eu apresento os hospitais, Pai. Quantas vidas, Pai amado, precisam do milagre. Precisam Te aceitar como Salvador, meu Senhor. E é no Teu nome que estou clamando, Senhor. É no Teu nome que estou pedindo, Senhor Jesus. As clínicas, Senhor, aos alfanatos, aos asilos, Pai amado. Vai de encontro, Senhor, aos pequeninos que estão lá nos falados. Senhor, as crianças, Pai, eu quero orar nesta manhã. E é no Teu nome que estou abençoando, Senhor, todas as crianças. Que é o futuro no amanhã, Senhor. Cuida, Senhor, eu te peço os Teus cuidados, Senhor. Eu te peço, Senhor, a Tua ajuda, Senhor, para estimar, Pai. Tu é aquele que tudo vê, Senhor. Tu é aquele que sonda os pensamentos. Que juntos, Pai amado, possamos estar na oração. Orando. Buscando o nosso Senhor, o socorro que é presente. Socorre, Senhor, este lar, Pai. Socorre, Senhor. Tu é aquele, Senhor, que vê, lê, conhece. Senhor, Tu lê os pensamentos, Senhor, desta mãe. O que ela está te pedindo, Senhor. Alcança, Senhor, ali o que ela está falando contigo, Senhor. Não há problema que o Senhor não possa resolver. Não há enfermidade que o Senhor não possa curar. Tudo, tudo os olhos do Pai vê a face da terra. E é no Teu nome que estou te pedindo, Senhor Jesus. A Tua bênção, Senhor, ao mundo inteiro, Pai. A todas as nações, Pai, aos países. Pai, porque Tu é aquele que tudo vê, Senhor. E é no Teu nome, Senhor, que eu te peço, Senhor. A Tua bênção, Senhor Jesus. O Teu milagre, pois Tu verteu o sangue lá na cruz do Calvário, Senhor. Por amor, Pai amado, por amor a cada um que se chega a Ti. Todos que se chegam ao Senhor, aleluia, buscando o Senhor. De maneira nenhuma, o Senhor não despede vazio. Aleluia, se chega aos pés do nosso Senhor. Se chega aos pés do nosso Senhor, Ele é a resposta para a Tua vida. Ele é um milagre, Ele não ficou a sepultura, Ele ressuscitou. Ele está lá, direita, com todo o poderoso, com os Seus braços abertos para salvar. Os Seus ouvintes atentos para ouvir o gemido de cada um. Aleluia, as orações chegam diante ao trono de glória. Vamos juntos orar, vamos juntos clamar ao Senhor. Tira o Teu minutinho, tira os Teus minutinhos diante a Ele, pedindo a Ele. Ah, buscando a Ele, porque Ele tem a resposta para a Tua vida. É Ele que abre porta para Ti. Seja o problema que for a Ele que resolve. Ele abre porta de salvação. Ele abre porta de libertação. Está clamando a libertação. Lá Ele precisa, o meu Jesus liberta. O meu Jesus transforma. O meu Jesus, Ele pega Tu pela Tua mão e te despida. Levanta, filho, levanta. Não há problema que Ele não possa resolver. Chega aos pés dEle. Olha a palavra que Ele passou por amor a nós. Aleluia, louvado seja Ti, Salvador. Louvado seja Ti, Redentor. Tu és grande, Tu és tremendo, Tu és poderoso. Pai, queremos buscar preparação, Jesus. Para esse dia, Senhor, Cristo está nas portas. Vim buscar o Teu escolhido. Senhor, nos prepara para esse dia. Senhor, não busco só preparação, Senhor. Mas para todas, Senhor Jesus, para a face da terra. Quero levar, Pai amado, a todos os pastores. Esperem o Deus, Senhor, a toda juventude, a todas as crianças, Pai. A toda união feminina, Senhor. Ah, Senhor Jesus, Tu conhece, Senhor, o coração de cada um, Senhor. A cada pedido de oração que estão nos altares, Pai. Contempla cada vida que conta com as orações das igrejas. E é no Teu nome que eu levo. Pessoas que estão na área do câncer. Na área, Senhor Jesus, aleluia. De dor nas costas, colunas. Aleluia, problemas de estômago. Dores de cabeça. Não há problema que o Senhor não cura. Que o Senhor possa curar. Aleluia, Ele pode resolver. Aleluia, Ele pode te alcançar o milagre ainda neste dia. Louvado seja o Senhor. Aleluia, é só crer. Aleluia, a palavra do Senhor diz, é só pedir. Quando nós pedindo, aleluia, o Senhor responde, o Senhor alcança. Louvado seja o nosso Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Glória seja dada a Ti, Salvador amado. Com grande é Teu nome, com grande é Tua obra, Senhor. Com grande é o nosso Senhor. Eu sei que tudo Tu vê e tudo Tu contempla, Senhor. Oh, glória seja dada a Ti, Salvador amado. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. Mas venho clamar, Senhor Jesus, aqui nesta manhã, Senhor. Que a Tua misericórdia, Senhor, invade, Senhor. Que a Tua misericórdia seja grande, Senhor. Por conquista a vida que está clamando misericórdia. Esta vida que está clamando socorro, Senhor. Tu és um socorro bem presente pra ela. Esta vida, Senhor Jesus, que está lá, Senhor Jesus. Lá, Senhor Jesus, nos presídios. Lá, Senhor, que dormiu nas calçadas, Senhor. Esta vida, Senhor Jesus, que não tem seu anulário, Pai amado. Que não tem uma casa, Senhor. Tu és a solução por esta vida, Senhor. Prepara missionários, Pai amado. Prepara as pessoas com amor, Pai amado, com bondades. Para chegar até os corações destas vidas, Pai. Que a oração é a chave do céu, Senhor. Prepara-se nesta manhã, Senhor. Prepara a salvação para estas pessoas. É no Teu nome que eu te peço, Senhor. Já louvo e te agradeço, Senhor Jesus. Aleluia pelas maravilhas caindo e acontecendo. Receba em nome do Senhor. Receba esta força que vem dele. Receba o socorro que vem dele. Receba a alegria que vem dele. Receba a paz que vem dele. Receba em nome de Jesus. Porque todo o mal já bateu em retirada. Toda a fúria caiu, saiu em nome de Jesus. Não há milhões que venham a ferir a vossa vida. Louvado seja o Senhor. O Senhor sonda os teus pensamentos. O Senhor conhece a tua mente. Ele vai impar a tua mente. Seja o mal que está tripulando a tua vida. Não aceita. Diz, eu não aceito. Eu aceito sim Jesus como meu único subterno e salvador. Ele vai cuidar de ti. Ele vai repreender todas as ações que venham. Aleluia para querer. Aleluia impedir. Seu ministério que Deus tem na tua vida. Crê somente. Aleluia que Ele já está aí pegando pela tua mão. Ele está te dizendo. Filho levanta. Filho levanta. Aleluia. Dá um passo para o Senhor. Aleluia. Volte. Volte. Volte enquanto é tempo para a casa do Senhor. Ali Jesus está te esperando. Ali Jesus está te esperando para te abraçar. Aleluia. Seja onde estiver. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Porque o Senhor é aquele que tudo veio e tudo contempla. Seja onde estiver. Dá um passo de fé. O Senhor te ama. Oh, louvado seja o Senhor. Dá o teu minutinho de glória. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Salvador amado. O Espírito Santo que é consolador. Ele fica no nosso meio. Ele cuida de nós 24 horas. Senhor. Então queremos clamar. Senhor Jesus. A salvação. Senhor. A libertação. Senhor Jesus. Para cada vida. Queremos clamar. Jesus amado. Aleluia. O temor de Deus que desce. A cada vida. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Queremos clamar livramento. Aonde colocar o pé. O Senhor proteja e dá-lhe livramento. E cuida. Queremos clamar nesta manhã maravilhosa. Aleluia. A paz que desce do céu. Queremos clamar a alegria que vem do nosso Senhor a cada vida. Queremos clamar o espírito de mansidão que desce. Para cada vida nesta manhã. Louvado seja o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. E tenha um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.